Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o César Munhoz, nosso querido graduado no Master's in Entertainment Business pela Fuscelia University, que traz esses assuntos aí de arte, entretenimento, conexões para a gente pensar, refletir, se educar. Tudo bem por aí, César? Tudo bem. Que bom ver você, Carol. Que bom ver o pessoal que está aí no sítio. Estou vendo você aí do outro lado assistindo, gente. Arrasou, hein? Quero ver você sempre aqui. Que bom, vamos mais uma vez conversar sobre arte, entretenimento, conexões entre os dois e como essa conexão é poderosa, porque muda o mundo, muda muita coisa que acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente olha em volta e não percebe que uma dessas, uma das coisas que está em volta da gente é resultado do trabalho de artistas e entertainers e de todas as profissões que habitam em volta disso. E acho que hoje é um dos melhores exemplos, né? Nossa, total. Todo mundo conhece. Vamos falar do quê mesmo, César, hoje? Pois é. Hoje a gente vai falar de entretenimento que se transforma em objeto de casa, que se transforma em eletrodoméstico, basicamente, que é a Nintendo. Olha! Nintendo. Então, pessoal que está assistindo, deixa aí nos comentários. Carol, quando a gente fala de Nintendo, a gente fala de quê? Putz. Para mim, fala de infância, muito. Fala dos primórdios dos jogos, dos videogames. Fala de cultura, fala de universo geek, né? Eu lembro muito. Eu nunca fui boa de jogar. Gente, eu erro. A gente está fazendo agora um curso, uma eletiva para ensino médio, que ensina a jogar aquele flop bird. Ensina a jogar? Não, ensina a fazer um nível, né? Aí eu fui toda animada lá, jogar o nível que um aluninho fez. Eu morri um segundo, César. Eu não tenho nenhuma ordenação. Nenhuma. Eu não consigo apertar o enter para o bichinho que está voando. Mas o meu irmão era mestre. E eu sempre fui muito mais de assistir do que de tentar jogar. Eu curto o Rosou jogando. Então, eu me lembro muito disso. Ele ficava lá no Game Boy dele. O dedo dele. Eu nunca vi o dedo tão rápido. E eu ficava assistindo, ficava curtindo muito. E tem esse gostinho de infância, né? De jogo de Super Mario. E, cara, muitos títulos, né? Que fazem parte, fizeram parte da nossa infância. E, cara, Marmanjão que joga até hoje. Eu acho uma marca muito forte. Uma marca consistente. Uma marca que se renova. Nintendo Switch agora. Você acha? O meu chefe, lá da Full Sail, ele que recomendou o Nintendo Switch. Ele falou, ah, não vivo mais sem Nintendo Switch. Então, você vê uma marca que se conecta, né? Ele recomendou. Ele falou, você tem que comprar para o seu filho. Aí, na época, o meu filho tinha 10 anos. E daí, foi muito legal que veio um graduado, veio de Emerson Dural passar uma semana aqui no Brasil. E a gente fez um churrasco para ele em casa. E o meu filho já estava no chaveco do Nintendo Switch. E aí, meu chefe lá de Orlando falou para o Jameson, empresta seu Switch para o filho da Carol quando você estiver lá, que a gente precisa cercar ela para ela comprar um para o Matheus. E aí, ele veio no almoço e ele, oh, Matheus, eu trouxe aqui para você, senhora. E ferrei, né? Precisei comprar. E ele está com 13 hoje, continua jogando. Meus primos de 35 também jogam. Meu chefe de 50 também joga. Cara, fala uma marca que pega toda essa variedade de idade com títulos que estão sempre se renovando, títulos que fazem parte da nossa infância, que a gente joga ainda como jogos vintage, mas que a gente também joga em releituras. É demais, né? É verdade. Pois é, diversão, né? Então, a gente está falando de Nintendo, a gente está falando de diversão. Vamos começar... Vamos começar fazendo o que a gente sempre faz, de falar com o nosso oráculo das imagens, o nosso melhor amigo, o Google Images. Vamos colocar Nintendo no Google Images, e ver o que aparece. Ah, Nintendo Switch. Pois é. E agora, saiu esse Nintendinho todo branco aí, gente, que é... Eu acho demais isso, né? A galera comprando o Nintendo, porque ele é todo branco, ele é uma versão especial, ele não sei... Meu, é o auge do reconhecimento da marca, né? Você relançar com uma outra cor, e H1000, uma coisa Apple, assim, também, né? É, olha o salto que a gente está fazendo aqui, né? Anos 70, 80, 2022. Então, essa marca está presente desde então. E, na verdade, a gente fala de Nintendo, pensando no Switch, enfim, uma coisa, né? É um videogame que é portátil, mas aí você desmonta aqui, monta ali, você joga a imagem para a TV, daí você joga sozinho, joga com o colega, é um custo-benefício e uma inovação em termos de tecnologia, de funcionamento, de jogabilidade, de grandes marcas, que é muito velho num produto, né? É um multiprocessador do sonho de qualquer pessoa, né? De qualquer adulto, né? No meu budget, está lá, na minha meta de budget para esse ano, está lá comprar um Nintendo Switch para mim, porque eu acho que é muito bacana mesmo. E daí também tem esse Nintendão aqui, das antigas, né? Eu joguei esse Nintendão. Você chegou a jogar esse Nintendão das antigas? Também pelos poucos segundos que eu consigo jogar qualquer coisa, mas, nossa, em casa, estava ligado direto com o meu irmão jogando o tempo todo. Pois é. E daí, tá, esse já é um salto grande, né? Anos 70, 80, até agora já é um salto grande. Mas, nem todo mundo sabe que a Nintendo existe desde 1889. Então, vamos ver o que que eles faziam, ó. Eles faziam esses cartões, essas cartas feitas à mão. Faziam jogo de carta, né? Cartas pintadas à mão. A Nintendo foi criada por um cara chamado Fusajiro Yamauchi, e eles faziam isso, né? Esses cartões chamados Hanafuda, que são cartões multiuso, assim. Você pode usar para vários tipos de jogos diferentes. Enfim, eles continuaram fazendo jogos de cartas por muito tempo. Foi o... Por muito tempo, essa foi... a forma de... O modelo de negócio da Nintendo, né? Foi fazer jogos de cartas. Aí, de repente, as pessoas começaram a perder interesse por jogos de cartas, porque, sei lá, surgiam outras formas de diversão, né? Vem rádio, vem televisão, acontece muita coisa. E daí a Nintendo passou por um processo esquisito, assim, estranho, mas que eu acho que reflete no duro do caroço a vida do empreendedor e a dificuldade da vida do empreendedor, que é se reinventar sem saber para onde vai, né? Então, digamos assim, a gente falou alguns papos atrás, a gente falou da Netflix e o que aconteceu com a Blockbuster, quando a galera descobriu que dava para assistir filme sem ter que ir na locadora pegar sem ter que esperar o filme passar. O teu negócio, o teu modelo de negócio morreu. O que que se faz? Então, nos anos 60, o Yamauchi viu isso acontecer com a empresa dele. Então, as pessoas estão perdendo interesse pelos jogos de cartas, o que que eu vou fazer? Eles passaram por um período muito esquisito da história da Nintendo em que eles começaram a fazer embalagem de arroz com a marca da Nintendo. Teve uma rede de... Eles chamavam de Love Hotels, que é o famoso motel no Brasil, né? Imagine, gente, nos anos 60, tinha uma rede de motéis da Nintendo. Tinha até um serviço de táxi da Nintendo. E daí... Tentaram diversificar, tirando para... É interessante a gente pensar nisso, porque é uma empresa vitoriosa hoje, mas olha o struggle, né? Que é você ver o teu modelo de negócio ir por água abaixo, teu modelo de negócio morrer porque as pessoas mudaram de hábitos, e naquela época você não tinha a cultura de startup que tem hoje, você não tinha o acesso à informação sobre o modelo de negócio que você tem hoje. O que você tinha? Você conversava com o teu colega que também é um empresário, provavelmente é teu competidor, então é um... É um terreno muito... Muito inóspito, né? O que te vem à cabeça quando a gente pensa nessa fase da Nintendo, Carol? Eu acho que vem, César... Cara, vem Microsoft versus Apple, IBM, né? Microsoft e IBM. Vem Uber versus todas as empresas de taxistas. Vem isso de... E muito do que você falou, né? Que a gente olha a empresa já lá consolidada, a gente olha os... Toda a marca Harry Potter, por exemplo, e a gente não se liga de quantas vezes a escritora levou não na cara, né? Que a história era ruim, que... E mesmo falando das cartas, né? Você tá falando das cartas, ah, o povo não gosta mais de cartas. Cara, eu compro carta até hoje, Pokémon. E eu falo que é o papel... É a única coisa que é proibido pedir aqui em casa é carta da Nintendo Pokémon. Porque é muito caro, é um papel, pô! Eu fico indignado, eu entendo. E depois tem as especiais e tem as não sei o que. E você vai lá no... Em sites de renda online, cara, é 2 mil, 3 mil a carta. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente olhar isso porque a gente vê a Nintendo bem estabelecida e tal. Olha o que passou, né? E olha como eles conseguiram, inclusive, até um produto meio que descontinuado, que já não dava mais pra ser o carro forte, ainda segue na carteira e ainda representa um faturamento e ainda representa uma revenda depois colecionadores, né? Então, não é por acaso, né? E a gente precisa aprender a estudar as histórias das empresas pra gente entender que atrás de uma vitória tem muitas derrotas e tem uma mente resiliente e que se desafia o tempo todo buscando alternativa, né? Eu acho que essa é uma super lição pra gente, em vez de só olhar, né? E falar, ah, mas eles têm verba, eles são gigantescos, eles fazem o que eles quiserem. Eles fazem, mas todo mundo quebra o tempo todo. Eles provavelmente quase quebraram nessa época, né? Foram atrás de outras, de abrir outras portas, de oferecer outros produtos, outros serviços, se realinharam e eles estão, a verdade é que eles estão fazendo isso sempre, né? Isso que você falou, né? As empresas quebram o tempo todo, principalmente empresas inovadoras, né? Empresas pioneiras. Você veja, antes da Nintendo entrar nessa época errante aí de fazer rede de motel e táxi e embalagem pra arroz, eles já tinham feito licensing com a Disney antes, gente. Então, não era... Coisa, né? É, não é uma empresa que tava se debatendo de 1889 até 1963. Eles já tinham feito coisa grande e, de repente, as ações da empresa caem de 900 pra 60 ienes, né? Quebra mesmo. E daí eles... Mas estavam lá, né? Vamos ver o que acontece. Aí, depois, nessa época, eles começaram a investir em pesquisa em outros tipos de pesquisa, de outros tipos de produtos e começaram a surgir ideias pra fazer o que hoje a gente consegue, conhece como esse império de videogames, né? Vamos dar uma olhada aqui em alguns consoles clássicos da Nintendo. Cadê aqui? Deixa eu compartilhar. Olha que gracinha. Esse é o Nintendo Game & Watch. Game & Watch. É o watch de relógio, gente. Então, a ideia era assim. Era um reloginho desse tamanho que você botava no bolso da camisa. E daí você pegava e ficava jogandinho. Era tudo preto e branco. Era assim, ó. Tudo pixeladinho, né? Left, right. Left, right. Eu já existia nessa época, César. Você já é um rei? Já a minha falta de habilidade, ela é histórica. Ah, enfim. Hoje, naquele controle que vira tudo, né? Qualquer toquezinho já é um movimento diferente, mas não tem a menor chance. É, pois é. Que bom que você é streamer de outras coisas, não de games, né? Nossa, cara, esse daqui... Estou apontando na tela, olha a louca. Mas esse da segunda linha, o penúltimo da direita para a esquerda, a gente teve... Eles estão relançando esse console agora em cores, porque é um clássico, né? Outros consoles clássicos da Nintendo... Vamos ver aqui. Nintendo Entertainment System. Acho engraçado como os nomes de produtos têm uma vibe bem literal, né? Game and Watch. Jogo e relógio. Nintendo Entertainment System. Sistema de entretenimento Nintendo. Que muita gente teve, né? Esse nos anos 90 no Brasil, teve... Nos anos 90 é que ele foi popular mesmo no Brasil, né? E daí a gente... O Mario já existia há muito tempo antes disso. O Donkey Kong também. Mas no Brasil a galera começou a conhecer esses jogos por conta... Graças à genialidade desse console, porque ele era ele era bom custo-benefício, ele tinha um tamanho ok, você tinha a possibilidade de trocar de cartucho, né? Foi aí que você começou a ter a possibilidade de ter um aparelho que você comprava e você não morria com os jogos que você estava ali. Você podia trocar de cartucho. Então foi uma jogada genial também. E esse joystick, né, gente? Super moderno. É, antes disso a gente tinha aqueles joysticks que eram... Nossa, que era um canão, né? Você punha a mão e fazia Atari. É. O pessoal jogava Decathlon no Atari, né? Eu lembro que jogava... Tinha a corrida de 10 mil metros no Atari, a gente tinha que ficar fazendo assim... E era ferida. Não, não, né? Aí esse aí era outra coisa, né? A portabilidade do negócio, o custo-benefício. Então, coisas do Blueprint da Nintendo. Custo-benefício, depois que eles pegaram a mão de fazer videogame, eles sempre foram muito bons nesse tipo de coisa, né? Custo-benefício, e eles sempre pensaram na família. Né? Você falou de infância lá no começo, né, Carol? Eles sempre pensaram na família, produtos que a família inteira conhece. Vamos ver outros aqui. o Nintendo 64, que também muita gente conhece e teve. Pois é. E daí, nessa época, até aí, eles eram os reis da cocada, né? Mas daí começou a surgir Playstation. e outros consoles que começaram a ter mais popularidade, que vendiam mais. E daí, qual foi a saída deles? Lembrar que eles são uma empresa que conhece a família. Né? Então, se no Playstation você tem o jogo que você vai lá e explode a cabeça da pessoa e você vê a cabeça explodindo, vê os pedacinhos de cérebro jogando na tela e tal, não sei o quê. E o Playstation começou a criar essa cultura de gamer profissional mesmo, né? Porque você tinha jogos de altíssima habilidade específica e a violência e tal, não sei o quê. Não estou falando que isso é bom, nem como, né? Porque é isso que se especializou, né? E daí o Nintendo lembrou, não, vamos, vamos ganhar lembrando que a gente está fazendo coisas para a família. Daí eles fizeram o Wii. Lembra do Wii? Vamos ver o Wii aqui. Eu lembro, nossa, era uma farra. Daí, enquanto um público de games estava se especializando em jogos de altíssima habilidade e shooters e tal, com o Playstation e com os outros consoles, a Nintendo saiu pela direita e falou, vamos fazer, propor uma experiência para a família. Então, é o karaokê, né? Que bom que surgiu o Wii, porque eu não precisava mais cantar no karaokê. Eu não gosto. daí a galera ficava falando, vamos para o lado, daí você vê um monte de gente, assim, de várias idades, de todas as idades, da criança ao avô, está todo mundo lá fazendo isso, né? Dancinha, não sei o que, é muito genial, né? Muito, e é a coisa do entretenimento mesmo, né? Da distração para a família toda, demais, realmente, não lembrava do Wii, mas, putz. Família, família realmente é um dos, dos elementos do Bluetooth da Nintendo. E agora tem o Switch, né? Que está na nossa, está na nossa, no nosso gosto, né? Carol, você, eu sei que você morre na primeira fase, né? Mas o que que você já, o que que, que marcas e que jogos que você já ouviu falar da Nintendo? Olha, o Mario, né? Que é, acho que o, o concur, assim, dos primórdios, os primeirões, assim, eu vou te falar que, acho que, cara, desde os, sei lá, 10, 12, 13 anos, eu nunca mais joguei, porque nem esse eu conseguia, os de agora, então, Pokémon, né? Que Pokémon aqui em casa é a febre, sempre, até hoje, com a carta, com Pokémon Go, primeiro jogo que o, o Matheus pediu para o Nintendo Switch foi um jogo Pokémon, e eu, eu acho incrível, os, não sei se você já, você já jogou, ele tem, o primeiro que ele ganhou foi o Pokémon Eve, que é uma, que é a história da, o game todo é com a Eve, né? A Pokémon principal, e agora tem, cara, tem um monte de Pokémon, não sei o que, não sei o que, eu acho incrível os desdobramentos das histórias e dos games, e cada um é um game diferente, e, cara, zero game, começa a jogar de novo, para começar de novo, para zerar de novo, porque tem uma contação de história legal, Tem um contexto ali, tem uma interação que é diferente do que a gente jogava, do jeito que a gente jogava o Mario antes, né? Que era uma história linear, que todo mundo tinha que passar por aquelas fases, e nesses, nesses, nesses novos roteiros aí dos games Pokémon, principalmente do que eu vejo aqui no Switch com o meu filho, tem uma varia, tem uma tomada de decisão ali, né? Que antes era um acerta o movimento que você tem que fazer, e agora é, toma a sua decisão, tem todos esses caminhos para você ir, mas quando ele joga não é igual, quando eu jogo, a própria batalha que você faz com Pokémon, eu acho que tem uma, um novo layer aí de interação dentro dos jogos, de engajamento, de cocriação, né? Porque a partida que eu jogo não é igual a que você joga, e se a gente lembra do primeiro Mario ali, era uma sequência, era linear, né? E agora é uma coisa mais imersiva que você vai criando a história junto. E Zelda, né? Assim, Zelda... E a gente tem, o Tamir, que é um americano que agora mora aqui no Brasil, que é graduado pela Fonseca Games, trabalhou no jogo do Batman, no jogo do Walking Dead, um monte de jogo que ele jogou, ele tem uma tatuagem enorme nas costas que é Legend of Zelda, porque Zelda mudou a vida dele, e lá, Jameson Dural, também, que veio aqui, que foi quem me fez comprar o Nintendo Switch para o meu filho, trouxe para você jogar Zelda, porque não só sua mãe tem que te dar o Switch, como ela tem que te dar ao Zelda. Meu chefe também, quando ele se apaixonou pelo Nintendo Switch, foi por causa do Zelda. Eu nunca joguei Zelda, até comprei para o Matheus, ele não se apaixonou pelo Zelda, ele é apaixonado pelos jogos do Pokémon, mas eu tenho um respeito por toda a sequência do Zelda, por tudo que eu escuto, e por todos os graduados da área de games, que eu conheço, que são assim, tipo, pica nas galáxias, hoje, no mercado dos games, você pergunta, o que te fez dar o estado de que você queria trabalhar com games? Legend of Zelda. E eu lembro que um deles falou assim, para mim, foi a primeira vez que jogando um jogo eu me senti lendo um livro. E olha que legal, né? E eu acho que é isso, assim, para mim, são as marcas mais emblemáticas. É, passou de ser, dar o soco no buraquinho certo, no tijolinho certo, para tomar decisões, né? É muito bacana. É por isso que eles têm marcas tão fortes, né? Eles conseguem entrar na cabeça das pessoas, eles têm essa habilidade de navegar por várias idades, e daí você vem, eles chegam com essas marcas como o Zelda, como o Animal Crossing também, né? Ai, quando eu tiver um tweet, eu vou passar tanto tempo no Animal Crossing, construindo, fazendo uma plantinha, construindo minhas plantinhas. é viciante, né? Eu vejo, assim, cara, o primeiro ano do Matheus com o Nintendo Switch dele, era de dormir, e ir lá, apagar a luz do quarto e tirar ele dormindo, assim, com o negócio na mão, e se tirar. Minha criança, literalmente, ela queria tanto jogar a noite inteira que dormia segurando o botãozinho, assim, em cima do negócio. E é muito fácil, né, César? Onde você vai, você leva. Ele é fantástico. A coisa de tirar o controle, ligar na TV, é realmente, assim, é fenomenal a portabilidade do negócio e a variedade das experiências que você pode ter. Eu acho que eles acertaram muito em cheio. É verdade. Alguns detalhes importantes para a gente citar antes de terminar. A Nintendo é conhecida por, tipo assim, eles lançam Game Boy. Aí tem oito, nove jeitos diferentes de você comprar o Game Boy. Cada um tem uma coisinha, em termos de modelo de negócio, é uma coragem grande de experimentar com produtos físicos que envolvem logística de produção, logística de envio e também de conhecer públicos diferentes. Então, alguns desses consoles são disponíveis só em alguns países, são só disponíveis só em outros. E lembrar que ela continua inovando, né? E também que tem os parques agora, né? Tem os parques da Nintendo, tem um gigante que foi inaugurado logo durante a pandemia, em que você pode levar o seu console, interage com a ride que você está indo. Então, eles estão levando isso agora para um novo estágio. E que bom que a gente tem esse legado do Nintendo. Quando a gente fala aí de futuro, metaverso, realidade virtual e tal, essas marcas, por causa da habilidade que eles já têm de criar conteúdos imersivos, essas marcas estão tão na frente Lego, Nintendo, elas estão tão assim já preparadas, eu acho, e essa tomada, assim, essa um pouco conscientização do mercado tradicional, do poder, do engajamento do jogo e da gamificação, as pessoas já estão se ligando, apesar de vocês não saberem muito bem o que é, elas já estão se ligando um pouco mais nisso e tentando se apropriar disso no universo tradicional, mas na hora que vier realmente essa vida digital que está chegando, essas marcas elas estão prontas para fazer o que elas quiserem, porque elas já sabem criar esses conteúdos e você pode ver que as marcas que estão mais engajadas com o metaverso e o universo digital são as marcas de game, estão muito na frente, nós vamos ver essas marcas fazendo muitas coisas que a gente não imagina, eu acho. A gente vai literalmente entrar no mundo delas, né? Hoje a gente, hoje você está aqui e espacialmente você tem controle sobre o que está dentro do Switch, você já não tem mais controle aqui, né? Você está dentro da história, agora é o contrário, então, estou bem curioso para ver como é que isso, como é que a Nintendo vai levar esse, vai expandir o legado dela para esse lado. Veremos. Muito bem, valeu, conversa muito gostosa. Qual será o nosso assunto da semana que vem, César? A gente vai falar de um dos caras mais influentes de todos os tempos das artes e do entretenimento que é o Steven Spielberg. Não tem ninguém que não conheça o filme dele, né? E ele é um cara que divide muitas opiniões e a gente vai falar sobre isso e também um pouco sobre a história dele. Fechou! Até semana que vem, César. Obrigada, beijo! Beijo, galera! Beijo, galera!